E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pô lá Até o sol ganhar Gata me liga, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pô lá Que hoje vai rolar Gustavo Lima E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, brular até o sol ganhar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, brular Que hoje vai rolar Tchau, 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 tchau